Bom dia galera, bom dia, bom dia, salve, salve, quem fala aqui é o Jair José Pereira Deixa eu arrumar minha câmera aqui que eu acho que ela tá meio torta Estou falando aqui das mediações da cidade de Lausanne na Suíça, hoje quinta-feira Dia 15 né, 15 de fevereiro de 2017 Fazer um videozinho aí pra encher o saco aí de vocês, mostrar um pouquinho aqui Aqui tem um aeroporto, estão vendo um aviãozinho lá em cima, um mini aeroporto aqui perto da Blecha Head É tipo um onde faz os documentos, um Detran Aqui próximo, esse negócio que vocês estão vendo aqui é uma pista de carrinho Esses carrinhos de... como que eu posso dizer gente, como que fala Eu sei que aqueles carrinhos de gasolina, controle remoto né Inclusive eu tenho um carrinho desse Lá, chega a pegar 60km por hora, muito rápido Amortecedor, tudo cheio de pneu E muito legal E aqui tem uma pista aqui ó, desses carrinhos Que você faz, se associa a... a eles aí E você pode utilizar a pista aqui ó Aí você quiser, você vem e se associa aqui ó E é tipo um mini bug, mas eles usam bastante pra... Pra esses carrinhos de controle remoto aí ó A pilha, a gasolina, a bateria Hoje tá um dia muito bonito, um dia de sol Forte Aqui passa uma coletora, não é uma autoestrada lá que vocês estão vendo não Mas ela... Ela... Passa muito caminhões ali viu, muito caminhão ali Bacana Tô fazendo um teste aqui galera Com... A câmera com 4K Vamos ver se fica bacana Tô... Usando o gimbal né Estabilizador de imagem Pra ver se fica... Fica bacanizado E dando uma caminhadinha aqui Fazendo um videozinho, aproveitando pra você Fazer um videozinho pra você Passa muito caminhão ali viu Bacana né Se tivesse... Olha lá Se tivesse um jeito de chegar mais próximo lá Ia dar uma de flogueiro lá Ia ficar... Filmando... Os caminhões lá Olha o chugabundo aqui ó Tá bacana né Perdi uma calota ali ó Mas eu vou trocar de roda Fica legal Tem um corvo grinando aqui em cima Aí ó Beleza galera É mais pra fazer um teste esse vídeo aqui E... Ver como é que fica as imagens aí Falou? Beleza Boa quinta-feira pra vocês Tá? Bom final de semana Tamo aí Fazendo vídeo Aparecendo aí pra vocês Até mais